Fala família do meu canal Cario Jardim, sejam bem-vindos a mais um Rapidinhas da Fofoca. É o seguinte meu povo, tá bombando essa notícia e se espalhou por aí que o jogador Neymar do PSG e da Seleção Brasileira foi registrado com auxílio emergencial e teria tido 600 reais aprovados pelo governo. Será que o Neymar recebeu esses 600 reais do governo de auxílio emergencial? Será que isso é fato ou será que isso é fake? Eu vou falar pra vocês já já nesse vídeo, mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like de qualidade família. Vamos lá, a notícia é a seguinte, Neymar é registrado em auxílio emergencial e tem 600 reais autorizados. Alguém, segundo o jornalista Pedro Lopes do UOL, alguém utilizou o CPF e os dados do Neymar para solicitar à Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores informais. A solicitação chegou a ser aprovada e entrar no cronograma de pagamentos, mas no momento da publicação da reportagem do UOL havia sido congelado e apresentava o status em avaliação por indícios de desconformidade com os requisitos. Vocês lembram que tiveram influenciadores, alguns artistas e famosos que se cadastraram para receber esses 600 reais? O povo achou até um absurdo, tá? Outros casos já foram e geraram dúvidas, como foi o caso do filho do William Bonner, que também saiu a notícia que teria se cadastrado e recebido esses 600 reais, mas que o William Bonner disse que também teve os dados utilizados de forma irregular, tá certo? Bom, o fato é o seguinte, o staff do Neymar afirmou que evidentemente o jogador jamais solicitou o benefício e desconhece quem possa tê-lo feito. Os representantes do jogador desconhecem a existência da solicitação até serem contactados pela reportagem do UOL. Então, para o staff do jogador isso não existiu, tá? E como eu falei, o próprio William Bonner já denunciou no dia 21 de março que isso aconteceu também com o filho dele. O fato é o seguinte, isso não pode acontecer e o Ministério da Cidadania falou que já acionou diversos órgãos, dentre eles a CGU e o Tribunal de Contas da União, para trabalharem contra as fraudes que estão acontecendo e o que é, na verdade, né? Não no caso do Neymar, porque eu também não acredito que ele tenha recorrido. Para mim isso é fake, com certeza, como apurou a reportagem do UOL, como disse o próprio staff do jogador, mas tem gente aí acreditando que ele recebeu 600 reais e ele nem precisa disso, porque só o salário dele mensal ultrapassa a casa dos 12 milhões de reais por mês, tá certo? Mas, tirando o Neymar, muita gente aí realmente está se utilizando deste auxílio e deixando muito desempregado e trabalhador informal na mão, tá certo? Diga para mim o que você acha dessa galera que não está pensando nos outros. Não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like de qualidade máxima, tá certo, família? A qualquer momento eu volto com mais Rapidinhas da Fofoca. A qualquer momento eu volto com mais Rapidinhas da Fofoca.